Viva São Paulo! Imagine uma fila de mulheres, crianças, homens e idosos que começa em São Paulo e vai até Belo Horizonte. 600 mil paulistas esperando por uma cirurgia eletiva. Pior, essa fila não anda. Mas comigo vai andar. O projeto Zera Fila vai acabar com a espera de cirurgias eletivas aqui em São Paulo. Não é mutirão, é uma ação que não vai parar. São Paulo tem dinheiro no cofre e eu tenho o plano na mão. Assim eu tornei Santana de Panaíba referência em saúde pública para todo o Brasil. Acesse agora as minhas redes sociais e conheça mais sobre o programa Zera Fila. Viva São Paulo!